Acabei de receber a notícia de que o rei Davi chegou, arrumou um jumentinho, veio de lá, veio pra pingar, mas ele... Olha lá o rei Davi, olha! Olha o rei Davi! Vem aqui, rei Davi! Não, gente, uma saudação para o rei Davi! Aê, rei Davi! Olha o rei Davi! É um prazer enorme receber aqui, só que a cadeira está teia! Não deixamos reservado pra ninguém poder sentar. Tudo bem, rei Davi? Tudo bem, tudo bem. Chegamos, né, depois de uns probleminhas com o meu cavalo, que ele veio de diversas guerras, né, e infelizmente não suportou o estado de Tepiciripo. Então, veio a falência de milho pra mim, mas conseguimos tirar a tempo pra poder participar do programa. Aê, Davi, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Você está parecendo Golias, né? Não acredito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bial. Mas, Davi, me conta um pouquinho da sua história. Então, eu hoje aqui não vim como rei, apesar de estar com essa roupa. Eu vim como um servo de Deus, um servo falho, que errou. Mas que a cada dia eu aprendi que Deus tem uma maravilhosa graça. Uma maravilhosa graça, um amor tremendo, um cuidado, e além de tudo, Ele nos perdoa. Então, é por isso que a cada dia eu louvo o nome de Deus. Então, rei... Para, para, para com o... Espera! Você? Espera aí. Você realmente acha que Deus vai aceitar o seu nome? Gente, todos... Para! Isso é hipócrita! Gente, menino, por que você está falando tudo isso? Eu até agora não entendi os motivos pelos quais você tanto está criticando o nosso rei. Cara, todo mundo sabe que você é um amigo da onça, né? Ainda foi chamado o homem seco do coração de Deus. Todo mundo sabe que você adulterou com Batisheba. Adulterou com Batisheba, era casada, casada! Ela era casada com o meu. Miriam, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi, andando com Deus, que Ele tem uma misericórdia infinita. Ele não tem limite, por mais longe que a gente for, Ele vai sempre estar pronto para nos perdoar. A mesma misericórdia que Ele usou contra ti, a favor de ti, quando você estava leprosa. Por isso, junte-se a nós para louvar o nome de Deus. Então, aí, uma boa Batisheba. Vamos!